Os trabalhadores da Soares da Costa continuam em luta, têm a vida suspensa há quase 3 anos. Exigem o pagamento dos salários em atraso que, em números, ascendem os 9 milhões de euros. Temos aí colegas com quase 2 anos por receber. São aqueles colegas que são chamados da dispensa de trabalho. Agora toda a situação, numa forma geral, é grave. Quantos trabalhadores em média que estão com estes salários em atraso? Nós somos com trabalhadores que já rescindiram contrato, com trabalhadores que já suspenderam contrato, com trabalhadores que estão dispensados de trabalho, com trabalhadores que estão no ativo. A empresa ainda prefaz cerca de mil trabalhadores. Agora, na situação da atividade, estão menos de 300. Esperavam receber o dinheiro a que têm direito com o processo especial de revitalização da Soares da Costa, que, entretanto, já foi homologado. No entanto, a entrada em vigor do PER tem sofrido alguns atrasos e, por isso, estes trabalhadores continuam sem respostas. A empresa deve-me cerca de 26 meses, ou seja, 2 anos e tal. O que se passa nesta empresa é algo que não lembra... Eu nunca imaginei que pudesse acontecer, porque num Estado de Direito como o nosso é possível haver entidades como o ACT, que devia supervisionar as empresas, tem denúncias nossas a denunciar que a empresa está a pagar a 5 e deixa 200 pessoas de fora e entende que não existe discriminação, porque a empresa criou uma figura ilegal chamada inatividade, que não existe no Código do Trabalho. Já há uns anos para cá, 2 ou 3 anos, o ordenado não cai cá todos os meses. O ano de 2017 está por pagar, porque são 10 meses de salário fora o subsídio de férias, subsídio de Natal, que dá um ano de trabalho. Agora, deste ano, já está na mesma situação, já estamos no quinto mês e sem receber, tinha o Sr. Fitas, esse Sr. Fitas, esse grande bigarista que está na empresa, que se é um grande bigarista, está na empresa, a dar cabo da empresa e diz que os que lá estão, que vai ver se consegue pagar, pagar os meses deste ano, não do ano que passou. Os trabalhadores acusam ainda a empresa de estar a forçar o despedimento. E nós fomos forçados a esta situação, como diz a colega em bem. Ou seja, foi-nos dito textualmente que, quer aceitássemos ou não ir para casa, nunca mais viemos receber um... E há colegas nossos que estão aqui, temos conhecimento de um colega que está a trabalhar e que não terá aceite e desde aí que não recebeu. Portanto, nós sabemos que isso acontece. Percebe? Nós viemos para casa porque fomos forçados, porque a empresa abrigou-se à figura do PER para poder fazer tudo o que quer, que é o caso que algumas empresas acham neste momento. E eu quero acreditar que o legislador, que os nossos políticos, não querem isso. Não querem que em Portugal haja empresas ou pessoas que achem que podem fazer tudo o que querem. As respostas demoram a chegar e para estes trabalhadores a situação não tem fim à vista. A luta garantem que vai continuar, mas pedem apoio político. Nós fizemos várias diligências, quer com os grupos parlamentares, quer com a Comissão de Trabalho e da Segurança Social no Parlamento. Estivemos com a tutela, estivemos com o secretário de Estado da Economia e, portanto, não vemos fim à vista, não vemos qualquer comunicação de lá para cá relativamente a estas matérias. Gostava de saber também, aproveitar para questionar aqui, onde é que anda o senhor António Costa, o nosso Presidente da República, que sabe da situação, que já tivemos grupos parlamentares aqui, nomeadamente a CGTP, e o nosso assunto é esquecido completamente, não é falado. Contactada pela RTV, fonte da Soares da Costa, informa que há disponibilidade de efetuar os pagamentos. No entanto, não têm ainda moeda europeia, visto que a empresa está afiliada em Angola. Assim que a moeda seja convertida, assegura que os salários serão pagos de acordo com o processo especial de revitalização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti